Música Oi gente, tudo bem? A Sumida apareceu, gente, já tem duas semanas que eu não gravo um vídeo aqui pro canal Um pouquinho de desânimo mesmo E também meu celular não tá muito bom Eu fico entristecida da qualidade, sabe? Não ser muito boa Mas a gente tem que fazer com o que a gente tem, né? Eu vou fazer o que eu amo com o que eu tenho Então eu amo gravar, então o que eu tenho é esse telefone aqui Então vai com esse mesmo Como vocês viram aí na descrição do vídeo É vídeo de comprinhas, gente Essas comprinhas chegaram pra mim no final de janeiro Eu ainda não tinha feito o vídeo pra vocês Mas eu já estou usando tudo Mas eu quero mostrar pra vocês que são coisas maravilhosas Que eu comprei na Shopee E eu acho que vale muito a pena Então, bora pro vídeo Eu já falei em algum outro vídeo por aí Que esse ano eu quero estar comprando todas as coisinhas Que eu tenho vontade de ter, né? E que eu, dos últimos tempos agora Eu quase não comprei nada pra mim Pra quem não sabe, a gente é empreendedor, né? Então, assim, você empreender Você tem que se abdicar de muita coisa, né? Dos primeiros anos Então, assim, eu abdiquei de muita coisa Eu comprei muita pouca coisa pra mim Quando eu sou casada tem muitos anos Então, assim, tem muita coisa que eu preciso ir trocando, né? Coisas que eu tenho antigas de lá, né? De quando eu juntei as escovinhas Então, assim, eu quero estar trocando tudo esse ano No nome de Jesus vai dar certo Eu vou estar mostrando tudo pra vocês Uma das primeiras coisas que eu troquei esse ano Foi a minha garrafa de café Eu troquei por essa aqui Maravilhosa Que é a cara da nossa P, né? Olha só Perfeita Não, gente Ela é maravilhosa Com esse pegador aqui De bambu Aqui você tem duas opções pra você usar ela Você pode, né? Abrir a garrafa Pra colocar o café Ou você pode simplesmente apertar aqui Que o cafezinho sai lá na sua xícara Maravilhosa Lembrando que eu vou deixar os Os links pra vocês Que são todos comprinhas da Shopee Tá? Então eu vou deixar o link pra vocês aqui Dessa garrafa maravilhosa Que valeu muito a pena Não Olha que perfeição Muito linda Grande Gente Maravilhosa Sem defeito Eu tenho aqui um mês, né? Que eu já estou usando ela Um pouco mais de um mês Se não me engano Ela chegou dia 23 de janeiro Aí no dia que chegou mesmo Eu já fiz o teste dela, né? Que foi colocar água quente Deixar até o outro dia Pra eu ver como é que era o funcionamento dela E a partir daí eu já estou usando Então tem mais de um mês que eu estou usando E estou simplesmente apaixonada Agora Um outro item Esse item, gente A minha mãe tinha Na casa dela Eu já trabalhei em um lugar Em que a gente fazia café Só nessa cafeteira E eu era doida pra comprar uma Né? E eu resolvi já comprar logo Porque além de eu ter achado uma Com a cara da nossa casinha Né? Porque vocês sabem que eu amo decoração Eu amo esse estilo de decoração Estilo borro Estilo borro chique Um estilo mais escandinavo Então assim Tudo que eu compro Pra usar Eu quero também que decora A minha casa Né? Eu não vou comprar só pra decorar Eu tenho que usar Eu sou assim Eu compro É a carinha da minha casa Eu compro Porque eu preciso de usar Mas eu procuro Algo que seja também Decorativo Acho que vocês entenderam, né? Olha só Essa é a cafeteira italiana Gente Ela é bem pequenininha, ó Bem pequenininha mesmo Dá pra estar fazendo um café Ela é pra três xícaras Umas xícaras pequenas, né? Então assim Dá pra fazer um café Então eu faço pra mim E pras minhas crianças Porque Meu marido, ele não gosta Ele gosta só do cafezinho tradicional Ou o cafezinho com leite Então assim Ele não gosta De outros estilos de café Sabe? E eu, mas as minhas crianças A gente já ama Então eu comprei Essa cafeteira aqui Italiana Ó Maravilhosa também, gente Aí ela abre aqui Perfeita Lembrando que nos próximos vídeos Eu vou estar fazendo Cafézinho nela Pra vocês verem Os estilos de café Que eu aprendi A fazer com ela Tá? Por enquanto eu só estou mostrando As minhas comprinhas Mas olha só Ele é uma corzinha creme Tá? Ela não é branca É uma corzinha creme Com o que de bambu Aqui também de bambu Então assim Maravilhosa Perfeita Lembrando também Lembrando que eu vou deixar Nela bastante Que é essa cafeteira Cafeteira de prensa francesa Ela é de vidro A tampinha também De bambu Vocês sabem que eu amo Coisas de bambu Amo coisas de madeira Né? Então assim Eu tenho feito Deliciosos Cafézinho nela Dá pra fazer o café Dá pra poder fazer Cappuccino Dá pra poder fazer Também O leite cremoso Que é o que eu mais faço Ó Bem pequenininha também Mas como eu falei Não preciso de grande E quando eu comprei Esses dois itens pequenos Eu já comprei Pensando no cantinho Que eu iria colocar Em algum próximo vídeo Tá? Pra chegar mais algumas coisinhas Pra Lá pro meu cantinho Do café E depois eu vou estar Fazendo uma organização Juntamente com vocês No meu cantinho do café E vocês vão entender O porquê que eu quis Pequenininho assim Tá? Então é isso gente Essas foram As minhas Comprinhas Só pra chegar mais Então chegando Eu venho aqui Mostrar pra vocês Fazer o vídeo pra vocês E assim Amei demais Acho que vale super a pena Tá? Compracinho bom São lindas Maravilhosas E úteis Porque não adianta Ser só lindo Né? E não ser útil Então é isso Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Deixa seu like aí Se inscreva no canal E até o próximo vídeo